E a vacinação dos povos indígenas segue em ritmo acelerado. A afirmação foi feita pelo secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva, em entrevista ao programa A Voz do Brasil desta terça-feira. Segundo ele, os mais de 750 mil indígenas que vivem em mais de 6 mil aldeias estão recebendo toda a atenção necessária neste momento de pandemia. O Brasil se destaca no contexto mundial por possuir um subsistema diretamente ligado e destinado aos indígenas. São 6 mil aldeias. Esses indígenas tiveram um cuidado especial desde o início da pandemia. Hoje nós já ultrapassamos 82% de indígenas imunizados com a primeira dose e mais de 72% com a segunda dose.